Também nas últimas horas nós tivemos outro acidente com uma pessoa ferida. Foi durante a tarde dessa terça-feira, quando a Brigada Militar foi até a Avenida Caldas Júnior, no bairro Presidente Vargas, onde aconteceu um acidente de trânsito com uma pessoa ferida. Envolveu uma moto, modelo Honda CG125, e um carro, modelo GM Corsa. A condutora da motocicleta ficou ferida. Ela foi conduzida pelo SAMU ao Hospital Santa Terezinha para atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro, resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado.